Olá, meu nome é Diego Polo, sou Master Coach pela Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico e estarei aqui com você toda semana tratando de temas relevantes para a sua vida, para que você conquiste os seus objetivos, as suas metas e os seus sonhos. Hoje eu quero começar com uma pergunta importante para você. Na verdade, duas perguntas. Você tem uma meta, um objetivo? Se sim, o quanto você tem vontade de vencer, de alcançar essa meta, esse objetivo? A grande questão é o seguinte, muitas pessoas passam o tempo todo pensando e querendo vencer, apenas vencer, e se esquecem de se preparar para a vitória. E aí eu te pergunto novamente, o quanto você tem se preparado para alcançar a vitória? A vontade de se preparar deve ser muito, muito, infinitamente maior do que a vontade de vencer. Por que que isso é importante? Por que que a vontade de se preparar deve ser muito maior do que a vontade de vencer? Vencer é o resultado, é apenas o resultado de uma jornada de muita preparação, de muita ação, de muitas noites sem dormir, de abdicação de muitos momentos de lazer, de estar junto da sua família, junto dos seus amigos, para poder alcançar essa vitória. Então você tem que focar no presente, foque no agora, no que você tem feito agora, hoje, para alcançar a vitória. A sua vontade de se preparar, ela deve ser infinitamente maior do que a sua vontade de vencer. E aí, qual é a sua vontade, se você pudesse mensurar numa escala de 0 a 10, qual é a sua vontade de se preparar para vencer? Para vencer um desafio, vencer e alcançar a sua meta, o seu sonho? Caso tenha alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje, entre em contato comigo através das minhas redes sociais ou pelo meu e-mail, contato.arroba.diegopolo.com Nos vemos no próximo programa. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho